Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, na base do verão está chegando o Pedro. O Pedro está com pistola, está brabo o Pedro. O problema é dele, né? Só ele está estressado aqui nesse asteróide. Só para avisar vocês, está todo mundo de boa, só ele que está reclamando. Então tem alguma coisa errada com o Pedro, né? Não com o asteróide. Vamos lá. Aqui já está fechado, essa BP está pronta, ela já está desconectada aqui da energia central, né? Então ela depende só dela mesmo agora para funcionar. Nem precisava dessa parte aqui de dentro aqui, para falar a verdade, porque se produzir energia mais vai ser jogada fora, eu não vou pegar de volta isso aqui. Inclusive esses cabos aqui eu posso até desconstruir dessa forma. Como é que está a situação aqui atual do asteróide? Bom, eu já desliguei aqui a parte da automação, né? Dessa remoção aqui de dióxido de carbono e aqui eu já não preciso mais das portas, né? Porque elas já fizeram o trabalho dela já, muito bem feito inclusive. O cloro já está começando a tomar essa parte aqui de baixo. A temperatura ainda não está ideal, mas é muito por causa dessa massa que está aqui embaixo, né? Essa massa que está aqui embaixo, né? Ela está saindo daqui, né? O ritmo aí de 10 por segundo, não tem o que fazer, tá? Esse ritmo aqui não tem como tornar ele mais rápido porque é limitado a essa entrada aqui, ó. E lá do outro lado também, no asteroide principal, né? Se não tiver um ritmo constante dessa água voltando, também não há o que ser feito, né? Então não tem jeito. Eu só tenho essa saída aqui de 10 por segundo. Então aqui ainda vai demorar um pouquinho para que essa água seja limpa, mas o mais importante é que o cloro já está espalhando. Este cara aqui, ele tem um rate de... ele já está funcionando. Ele tem um rate ali de 116 gramas. Vamos ver quanto é que dá. Deixa eu abrir a calculadora aqui, só um minutinho. Então ele é... na verdade, peraí, primeiro a gente faz o período ativo dele, né? Que é de... é... 116 ciclos. Então, durante 116 ciclos... na verdade, não... é... essa conta mudou, né? Porque agora ele mostra ali para mim a duração média. É porque aqui inclui a... inclui o período de dormência. Esses 16 aqui, esses 312, é só quando ele ativa. Vamos fazer o seguinte, então. O período dele é 116. Então temos aqui 116 ciclos vezes 600, né? Vai dar 69.600 segundos. Isso vezes... 116. Na verdade, eu tenho que pegar o ciclo... O ciclo completo dele, né? Que é 116 mais 191. O ciclo completo dele é 307. Aí vezes 600 segundos dá 184 mil segundos vezes 116 gramas. Não vou nem... eu vou nem colocar os valores quebrados. Vou arredondar para 117. Vezes 117 gramas. É... dividido por mil, né? Pra... pra... pra gente saber em quilos quanto é que vai dar. Dá... durante o período dele ativo inteiro, contando com a dormência, ele libera... é... 21.551 toneladas de... de cloro. É uma boa quantidade, né? Então, durante 307 ciclos, ele vai expelir 21... 21 toneladas de... de cloro. 21 mil, né? 21 mil, né? Na verdade. Não, tá certo. É 21 toneladas, pô. 21 toneladas de cloro. Bom, enfim. Não importa. O importante aqui é que... o dióxido de carbono foi praticamente todo embora, né? Que era o meu maior problema aqui. E agora vamos... remover essas estruturas aqui. Certo? Não preciso mais disso. Nem disso. Eu vou colocar aqui... Vou deixar só esse chãozinho aqui. Na verdade, eu vou trocar ele, né? Vamos colocar aqui, ó... um removedor de dióxido de carbono pra tirar essa parte do meio, porque senão ela vai... Aqui. Essa parte do meio aqui. Vamos remover toda a parte de automação. Certo? E aumenta essa prioridade aqui. Continuar mexendo aqui nessa área aqui. Aí agora já tá determinado aqui tudo que será feito. Só que como eu falei, né? Temos aqui algumas pressurizações que foram feitas já, né? Então, toda a parte de... que gerava água, que pingava aqui, já não existe mais. Né? Então, nada mais que tem aqui no... no asteroide aqui pinga água, a não ser, né? O gelo que ainda tá aqui, que eu já coloquei aqui pra fazer toda a parte superior. Eles já tão já fazendo escadas e... E... e as paredes de fundo. Ah, Marcelo, por que que você colocou de 3 em 3? Porque de 3 em 3 eu consigo desconstruir a escada de cima, pisando na escada de baixo. Tá? Por isso que eu fiz de 3 em 3 aqui. Então, eles já tão fechando toda a parte superior. Depois eles vão fechar aqui a lateral. E aí, toda a parte superior aqui do asteroide vai ficar disponível. Isso aqui também vai ser fechado tudo depois, né? O que tem ainda pra escavar nesse asteroide é mais essa parte. Eu tô deixando aberto aqui, não tem problema, tá? Perder isso aqui pro espaço. Porque eu realmente preciso perder isso aqui pro espaço. Então, nesse asteroide aqui, ainda vai demorar um pouquinho, mas uma hora vai rolar. Né? Enquanto essas coisas aqui vão acontecendo. Deixa eu só colocar aqui o meu... Removedor de carbono novo. Que ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Né? Um só vai dar conta, tranquilo. Na verdade, eu... Coloquei pra poder se lado aqui, né? Eles já tão desconstruindo. Os duplicantes nem trabalham mais nesse asteroide. Só os robôs que fazem tudo. É... Pros olhares mais atentos aí, já perceberam que eu tô jogando na velocidade média do jogo, né? Por que que eu tô fazendo isso? Pelo simples fato de que... Peraí que aconteceu alguma coisa errada aqui. Essa porta aqui acabou dando a... Fazendo o material. Porque a simulação do jogo já tá lenta demais pra velocidade rápida. Tá? E isso não tem nada a ver com o computador, tá? O jogo mesmo, ele já chegou numa situação que a simulação dele na velocidade máxima já não reflete mais nem... Acho que nem metade da realidade. Tá? Então, diminuir a velocidade, jogar na dificuldade... Na velocidade média agora. O jogo é praticamente... Talvez seja até mais rápido. Eu vou aumentar aqui a velocidade. Tá vendo como fica travado? Como os robôs tão tipo... É... Como se eles estivessem saltando na tela. Porque a leitura dos quadros já não é mais a mesma. Então, jogando na velocidade média aqui, eu tenho praticamente a mesma velocidade, ó. Só que fica mais agradável aos olhos, né? Porque a simulação já não tá mais conseguindo... É... Contabilizar, né? É o jogo. Mas... Daqui pra frente vai ser nessa velocidade, tá? Não vai alterar muito, não. Jogar na velocidade rápida aqui. Já não vai fazer muita diferença. Só pra... Deixar claro aí do motivo. Coloca aqui. Vamos energizar esse cara. E trazer pra cá os canos. Cadê? Então, temos esse cano aqui que vai ligar direto. Vou puxar o outro lado. Só pra não pôr uma ponte, né? Ah... Ih, caramba. Deixa pra lá. Deixa eu puxar pra cá, então. O retorno. Aqui vem pra cá. E esse aqui... Vem pra cá. Ah, droga. Material insuficiente. Deixa eu já conectar aqui a ponte. Essa ponte vem pra cá. E essa ponte vem pra cá. Deixa eu passar o caneco do Mauro. Que aí eles pegam o material mais próximo e constroem logo tudo. Ai, que beleza. Que ótimo. Pera aí que eu já retorno. Pronto. Voltamos aqui pro início do ciclo 194. Ou seja, tudo que eu tinha feito foi perdido. Que beleza. Deixa eu só refazer o chão aqui. Já tô desconstruindo de novo. Vou colocar desse lado aqui agora, né? Pelo menos aprendi uma coisa, né? Vou colocar do lado antes do cano aqui pra não ter que pôr a ponte. E eu vou escolher já o cano que eu quero aqui, ó. Vamos fazer esse cano de... Eu acho aí, Gui, né? Vem daqui pra cá. E daqui pra cá. Acabou o material. Até aqui por enquanto. E o restante pode fazer de... Disso aqui. Seja lá o que for. Certo? Eu acho que era isso, né? O jogo crashou bem na hora que ia virar o ciclo 124 pro 125. Então, tudo que foi feito no ciclo 124, né? Foi perdido. Ainda bem que eu deixo pra salvar sempre a cada ciclo. Quando dá esse tipo de problema. Não ser um problema de fato, né? Perder só o que foi feito ali durante um ciclo. Mas eu sempre dou o azar de ser no finalzinho do ciclo. Crashar o jogo. Vamos aumentar essa prioridade aqui. Certo? E aí, qual que é a minha ideia? Bom, eu tô meio que travado aqui. Atualmente. Com essa massa gigantesca gelada aqui embaixo. Pingar aqui não vai... Não tem praticamente mais nada pra pingar. Como eu já falei. A não ser esse gelo que tá aqui em cima. Que tá derretendo aos poucos, né? Já deveria ter derretido, inclusive. Porque já tá um grau aqui. E ainda tem gelo lá em cima. Mas não é pouco não. É bastante. Cada bloco desse aqui é quase uma tonelada de gelo. De água, na verdade, né? Mas tudo bem. Deixa rolar aí. Não tem problema não. Por quê? Vamos no asteroide principal. Que faz tempo que eu não vou lá. Tá meio que abandonado. Vamos ver se entra alguém aqui. Vamos ver se tem um duplicante bom. Opa! Força e Atlético. Não tem status muito ruins, não. Ciência. Gostei do... Gostei. É a Rubi, né? É uma mulher. A Rubi é uma mulher. É... Vamos pegar. Vamos pegar. Deixa eu ver quem vai ser. Olha aí quem vai entrar. O nosso querido vovô. Tinha esquecido do vovô, não, pô. Alexandre Ramírez. Tá sempre por aí. Valeu, Alexandre. Obrigado, cara. Por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Demora, mas entra, pô. Não precisa ter pressa, não. Demora, mas chega lá. Ah, e falar nisso, deixa eu fazer uma correção aqui. Bem lembrado. É... Deixa eu só dar um ponto pra ele aqui. Pode ser de carregamento, porque depois eu tenho que colocar pilotagem e ele gosta de traje ainda por cima, né? Pronto. Já vou dar um bonezinho pra ele. É... Eu preciso fazer uma correção aqui em um duplicante. O Rafael... Cadê o Rafael? O Rafael Glacino, que eu coloquei aqui. Na verdade, ele é o Rafael Clacino. O cara errando o nome do membro, né? Então, sem vergonha mesmo. É Rafael Clacino. Aí. Obrigado, Rafael. Novamente, desculpa aí pelo equívoco. Pronto. Tá consertado. E vamos pro jogo. Bora pro jogo agora. Então, o negócio é o seguinte. Tudo que deveria estar funcionando nessa base aqui, está funcionando. Por isso que eu não me preocupo muito com essa base aqui, tá? Eu largo ela de mão mesmo e tô mexendo nos outros asteroides. Tem muita coisa que ainda pode ser feita nessa base aqui. Tudo que pode ser feito nessa base eu vou fazer? Com certeza não. Mas sem sombra de dúvida, não. Mas eu vou fazer o que eu for vendo que é interessante pra série aí pra ser feito. Então, o que eu vou fazer? Essa lateral aqui, conforme a outra lateral lá do outro lado, aqui, eu vou acabar perdendo, né? Porque é que eu perdi aqui pro... Pro... Ué, tem uma coisa... Ih, mano. Ai, não tá puxando o... Pera aí. Pera aí, 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 pera aí. Pera aí que... Eu falei que tava tudo funcionando, mas temos alguma coisa errada aqui. Deixa eu subir. Hum, sabia. Acabou o calor aqui, ó. Travou o calor. Ainda bem que o sistema não estraga, né? Ele só para porque eu deixei pingando aqui petróleo sempre. Né? Então o petróleo, ele fica dando um giro aqui infinito. E aí eu não perco a minha cascata. Só que aqui agora nós temos um probleminha, né? Temos um probleminha aqui. Eu preciso... O que aconteceu lá embaixo, hein, mano? É o... É o Ctrl 2? É o 3. Não, é Shift 3, pô. Shift 3 é aqui embaixo. Acabou a eletricidade aqui. O que é que traz a eletricidade para cá? Esse cabo aqui que ligaria essas bombas que... Putz, tá inundou. Agora tá explicado o que aconteceu, Marcelo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desconectar esse cabo aqui só para voltar a funcionar. Porque a minha ideia realmente é começar a tratar esses líquidos aqui, tá? Vou desconectar esse cabo aqui. E vou ligar ele... Pode ser aqui, ó. Aí, só para voltar a funcionar aqui. Essas bombas já estão desligadas faz tempo, né? Não tem problema. E aí vai voltar a puxar o magma lá para cima. Será que vai dar para derreter lá o alumínio? Eu acredito que sim, tá? Só que agora essa bomba aqui vai ficar ligada puxando magma muito tempo agora. Porque eu não sei faz quanto tempo que isso aqui parou, né? Eu não tô muito preocupado porque eu sei que petróleo eu tenho o suficiente, ó. Tem... Cento e... Cento e seis mil aqui por bloco aqui de petróleo, ó. Nesse local aqui. E agora ele vai puxar aqui magma até umas horas. E vai levar lá para cima para voltar de novo. Eu posso deixar dessa forma. E aí conforme ele for pingando lá em cima, aqui é shift... 4, shift 4 aqui. Ele vai começar a pingar aqui, ó. Onde está o alumínio. E aí, por consequência, em algum momento esse alumínio vai voltar a ser líquido de novo. Tá? Porque ele está pegando toda a temperatura daqui. Ah, eu não sei se vai valer a pena eu deixar assim, ó. Eu acho que é melhor eu... Se eu escavar eu vou perder metade desse alumínio. Mas acho que é melhor escavar. Acredito que seja melhor escavar, sim. O duplicante consegue chegar aqui? Parece que está vindo um drone. Acredito que está vindo um drone. Certo. Aí, o que eu tenho que fazer agora? Aí, eu estava falando dos líquidos, né? Vamos embora. Ali é só deixar rolar agora. Depois eu volto lá e olho. Olha o tanto de líquido já aqui, ó. E aí eu estou perdendo esse geyser aqui, ó. Que eu já abri mão dele, né? Eu vou mudar, tá? Esse esquema aqui não dá muito certo, não. Tá? Vive dando problema. Vive quebrando. Então, eu vou remover essa parte aqui inteira aqui, né? E refazer da maneira como não quebra, né? Que eu já uso sempre e sempre funciona. Aqui também, ó. Vou quebrar também. Vou refazer, ó. Quebra essas estruturas aqui tudo. Certo? E mais o quê? Aqui também, ó. Vou refazer. Tira estruturas todas. Beleza? E aí, vamos lá. Essa parte aqui do canto aqui, ó. Vocês percebam que tem vários locais aonde tem umas entradas boas aqui. Então, eu posso utilizar essas entradas ao meu favor. Né? Então, se tipo, começar daqui mais ou menos, ó. Colocar aqui algumas portas. Escotilha. Pode ser de... Volframito? Tem problema? Na verdade, não. Volframito eu vou usar aqui, né? Seria melhor de... Alumínio. Porque eu vou trabalhar com líquidos aqui e talvez gases depois também. Né? Acho que eu vou usar essa lateral aqui pra fazer armazenamentos infinitos aí pra gente começar a grande limpeza desse asteroide aqui. Porque, é claro, em algum momento eu teria que tratar esses líquidos, né? E esses gases também que estão espalhados na base. Então, a gente vai fazer isso. Com certeza. E aí, aqui, ó. Eu separaria mais ou menos assim, ó. É, eu tenho que deixar espaço aqui pra pelo menos a bomba e uma saída, né? Seria tipo assim, ó. Se eu fizer assim acredito que seja o suficiente. Dessa forma, acredito que seja o suficiente. Só que eu não poderia tirar esse bloco aqui, né? Eu posso fazer um outro bloco depois. É, seria basicamente isso. Copiar aqui, tirar uma foto. E aí, eu posso, talvez, fazer assim. Sim, posso, claro. Aí, seria dois líquidos aqui. Cabo mais um aqui. Três líquidos aqui. E aí, o quarto já não caberia. Mas, aqui, já dá pra armazenar três líquidos diferentes, ó. E aí, seria, por exemplo, água poluída. Água salgada. Salmoura, putz, pior que tem, né? Petróleo também, talvez. Apesar de eu ter um armazenamento já infinito de petróleo. Mas, eu teria que filtrar, né? Mas, eu tenho um armazenamento infinito de petróleo aqui, ó. Só pingar aqui dentro, em qualquer lugar, que ele vem pra cá, tranquilo. Vamos ver se tá pingando lá em cima, lá, o magma. Hum, vazou o petróleo. Já vi a cascata descendo ali, errada. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ai, 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 ai. Tá, aqui é nafta. Não, é petróleo bruto. A nafta subiu. A nafta subiu. Dá pra consertar isso? Ó, já derreteu de novo aqui, ó. Ah, não derreteu, não. Mentira, eles escavaram e perdi metade do alumínio. Como é que eu vou consertar isso aqui agora, mano? Bom, tá no vácuo ainda. Isso é um bom sinal. Só que aqui, ó, não tá tão difícil, não, de consertar. Na verdade, tá assim, porque eu não consigo colocar agora um bloco em cima pra... Ixi, mano. Eita, petróleo. Tá, vou ter que consertar isso aqui, né? Se eu secar aqui, o que vai acontecer? Vai acabar secando demais, aí eu vou ter que pingar de novo. Mas não vai ter jeito, vai ter que ser assim. Então, aqui, aqui, e aqui. Vou ter que secar, não vai ter jeito. Eu vou tentar secar só o suficiente pra não secar o líquido de cima. Pera aí, aqui não precisa secar, porque aqui isso... Pera aí, pera aí, calma. Deixa eu pausar aqui, líquido. Não, aqui tá certo. Aqui tá certo, aqui não tem porque secar, mas aqui tá errado, ó. O Douglas veio aqui secar, ó, mas... Deixa eu ver. Secou os dois de uma vez, ó. É. Cancela, vamos ver se ele vai secar o de baixo já. Não, não secou o de baixo. Aqui eu consegui. Aqui eu consegui. Sai daí. Perfeito, aqui eu consegui. Aqui eu acho que eu tenho que esvaziar só a nafta, né? 94 gramas, putz, acho que é pouco. Acho que é melhor esvaziar o petróleo, porque tem 379 gramas. Vou esvaziar esse petróleo aqui. Vaziar, vamos colocar sub-9 aqui. E aqui em cima eu não sei porque que a cascata parou. Mas aqui já voltou. Vamos ver lá embaixo lá se tem alguma coisa me atrapalhando. Provavelmente pingou nafta lá embaixo. E caiu aqui dióxido de carbono. Não? Ué, eu vi dióxido de carbono. Ah, não é não. É bug visual. Ah, tá. Olha aí que beleza, hein? Eita aí, ó. Doido pra fazer uma piscina aqui, né, Marcelo? Líquido demais. Tá, é petróleo bruto. O que eu posso fazer? Eu posso só trocar esses dois blocos aqui, ó. Quanto tem aqui. Perfeito. Não tem problema, tá? Isso aqui é tranquilo, ó. Um bloco aqui, um bloco aqui. E tá resolvido. Só não quero ver quem vai ser o coitado que vai ter que vir aqui pra fazer essa construção. Mas aqui eu resolvo. Aqui não tem problema não. E aqui? A gente seca aqui. Seca. Líquido demais. Aqui não tem problema. Nesse cantinho aqui acho que não tem problema não. Não vai me atrapalhar em nada. Olha aí, já subi na quantidade. Olha o tanto que já tem. É... Ctrl 4, né? Shift 4. Só preciso que alguém esvazie agora essa outra náfeta que tá aqui. Eu acho que essa aqui volta automático depois que essa aqui começar. Eu acho. Espero que sim. Mas já voltou já a produzir petróleo e já não tá mais travado. Beleza. Quando eles trocarm aquele bloco lá, resolvem. Vamos ver como é que tá agora a parte lá do... do meu armazenamento. Ah, ótimo. Olha os rover trabalhando aí, ó. Eu acho que se eu não tirar esses dois blocos aqui é melhor. Aí eu vou colocar uma saída de líquido aqui pra cada um. Um. Dois. E três. Não devia ter tirado esse cantinho aqui, ó. Agora eu vou ter que fazer dois blocos ali só pra... Não pode ser permeável o ar, né? Tem que ser um bloco... Aqui, na verdade, cabe uma porta, né? Posso pôr uma porta aqui, ó. E aqui não vai quebrar. Esse enxofre aqui não vai quebrar. E aqui não vai ter jeito. Aqui tem que ser um bloco. Pode ser qualquer bloco. Aqui não quebra, não. O grande armazenamento. Certo? Só tem um tipo de gás aqui. Então isso quer dizer que ele vai ser prensado pra cima. Né? E aqui eu vou ter que trabalhar com filtragem. Eu vou trazer provavelmente de baixo pra cima esse cano. E acho que eu vou usar um filtro infinito aqui, hein? Vai dar um pouquinho mais de trabalho pra fazer, mas eu não preciso de eletricidade pra esse filtro. Dá pra trabalhar com filtro PP aqui? Putz, pior que dá, viu? Pior que dá, sim. Só que aí eu não posso deixar... Eu teria que deixar mais espaço pra trabalhar com filtro PP. Como é um armazenamento infinito, sempre teria um lugar pra soltar. Porque aí eu consigo passar tudo por um lugar só. Eu teria que aumentar um pouco mais porque pra pôr o filtro PP aqui, essa altura aqui tá pouco. Putz, vou ter que desconstruir tudo, mano. Então eu não vou usar o PP, não. Eu vou usar... Só pra não desconstruir, né? Pegar aqui, ó. Inclusive, é bom que tem gente que não conhece, então vai passar a conhecer agora. É o seguinte aqui, ó. Eu vou trabalhar. Eu nem lembro mais como é que faz pra falar a verdade, mas vamos lá. Vou subir com o cano 1 direto aqui. Certo? Depois vai ter mais filtros pra cá, então já passa direto o cano pra lá. É, mas tem um detalhe, né? Eu vou ter que trocar esse... essa tubulação de lugar. Passar ela um bloco pra trás, ó. E aqui ela vai me atrapalhar completamente. Jogar ela pra cá por enquanto, que aí os duplicantes pelo menos conseguem chegar aqui, ó. Tira esse bloco daqui. Aqui tá inundado, mas já já vai resolver, né? Vou colocar umas bombas aqui, ó. Tem etanol pra pressurizar, tem um monte de coisa pra filtrar, na verdade. Não é nem pressurizar, porque a intenção não é nem usar, tá? A intenção aqui não é nem usar, mas é deixar disponível pra que eu possa usar depois. Né? Então iria aqui uma bomba pra cada um desses aqui. Seria uma, duas, três. Certo? E pra cada bomba dessa aqui precisa de uma saída. Já tem que deixar pronto já. Opa! Ó, o foguete saiu sozinho. Filha da mãe! Saiu sozinho dessa vez. Vamos ver se ele tá indo pro lugar certo. E tá indo pro lugar certo. Ai, que maldito, mano. Tá bom. Ok. Aceito. Aceito sem problema. Vamos voltar aqui. E aí aqui vai ser a saída, né? Então cada um desses aqui. Cano líquido. O grande filtro, né? O episódio do grande filtro. Começar a limpeza aí pra alegria de muita gente, né? Que tem uns caras que não se aguentam na cadeira só porque tem gases misturados na base. Eu não entendo. Isso aí realmente eu não consigo entender. Não faz diferença nenhuma. Os duplicantes tão andando com o traje o tempo inteiro pra cima e pra baixo. Não faz diferença alguma. E aí eu consigo prender todas essas bombas no mesmo cabo. Mas o ideal é fazer assim, ó. Deixa cada uma com o seu cabo que eu vou copiar e colar isso aqui. E aí já fica tudo certinho. Certo? E aí depois é só trancar todas essas portas. Deixa eu abrir aqui. E aí eu já vou trancando pelo menos essas daqui, ó. Trancar. Apertei o botão errado, claro. Confundindo os jogos. Aí vai trancando já todas essas aqui. Deixa só a principal no esquema. Chegou mais um duplicante, hein? Vamos ver? Aproveitar que tá no embalo aí de entrar duplicante na base. que eu preciso repor aqui a galera, né? Opa! Cinco de Atlético. Construção prejudicada. Escavação prejudicada. Não tem problema. Não vejo problema. Mas ela tá com a roupinha legal, né? O Fênix. Vamos ver quem é que vai entrar nessa brincadeira aqui. Nosso querido Renatão. Aí, Renato. Falei que tava chegando? Renato Coelho. Renato é das antigas também, hein? Valeu, Renato. Obrigado, hein, mano? Obrigado por apoiar o canal durante tanto tempo aí. Seja bem-vindo e tome. Vai tomar umas picadas aí. Deixa aí nos comentários, Renato. Você gosta de tomar umas picadas de abelha? O Emerson já pode colocar treinamento de traje. O Rafael já colocou. Ah, beleza. O Rafael já tá no esquema, já. E o Renato, vamos colocar ele com o carregamento e já dar um chapéuzinho pra ele. Olha, ele tem escavação super dura. É brabo. Voltar aqui pro filtro. O início do filtro, na verdade, né? Porque isso aqui é só o início. Por que que eu fiz dessa forma aqui? Porque eu ainda não sei se vai ter espaço pra fazer o que eu quero aqui. Porque é o seguinte. Por que que eu falei que ia me atrapalhar isso aqui, ó? Por causa disso, ó. Eu preciso remover nessa altura aqui, ó. Remover. Porque aqui vai um... O que que vai aqui, Marcelo? Nem você sabe. Deixa eu só remover aqui essa... Essa tubulação aqui pra ela não me atrapalhar, certo? Essa aqui não. Aí, pronto. Plug aqui. É... Aqui eu tenho que colocar... É líquido, né? Então eu preciso aqui de um... Uma válvula de líquido, é verdade. Uma válvula de líquido. Ela vai ficar nesta posição aqui. Certo? E ela vai ficar... Pode construir já. Ela não vai à eletricidade, né? Por isso que o filtro é 100% seguro. E eu preciso aqui agora... Eu preciso de um loop aqui pra manter... O filtro funcionando. Não lembro se eu posso pôr uma saída. Como é que faz esse filtro mesmo? Deixa eu pensar aqui. Eu tô colocando errado aqui, né? Acho que é... Esse aqui sai... Peraí. Peraí, peraí, peraí. Não é assim, não. É filtro de ponte, Marcelo. Porque você usa ponte. Eu tenho espaço aqui pra trabalhar com três pontes. Eu acredito que seja o suficiente. O que que é? O que que eu utilizo aqui pra fazer esse negócio funcionar? Eu utilizo as prioridades, né? Mas eu acho que eu vou... É, vamos usar essas três aqui, ó. Porque aí vai ter três verificações e se... Duas verificações é o suficiente, mas eu vou pôr três porque eu sou folgado. Como é que isso aqui vai funcionar? Eu preciso... Um, dois, três. Certo? E aqui dentro eu coloco a válvula. Se eu não me engano, é assim. Então... Ai, caramba. Eu acho que eu não dá pra fazer assim porque eu preciso que seja par a diferença entre as pontes. Ela não pode ser ímpar, senão vai repetir o mesmo bloco de novo. Eu preciso que a distância entre as pontes seja par. E aí eu preciso dar saída do lado de cá. Eu não consigo fazer o loop. Eu acho que vou fazer o filtro PP mesmo. Não tem espaço aqui pra fazer. Não tem espaço. Não adianta. Eu colocaria essa ponte assim, na verdade. Mas aí eu não tenho... Eu teria que mudar muita coisa aqui. Essa ponte não, né? Essa válvula. Não, eu vou fazer o filtro PP mesmo. Vou fazer o filtro PP. Eu vou ter que mudar essa parte aqui de cima aqui. Aproveitar que eles construíram pouca coisa aqui. Eles construíram pouca coisa? Eles construíram quase tudo. Eu vou trocar aqui essa área aqui, ó. Troca aqui, aqui. E daqui pra cima desconstrói tudo. Vamos refazer isso aqui. Refazer isso aqui. Deixa eu aumentar essa prioridade de construção. Estou sentindo falta de minhas duplicações. Sabe o que eu acho que eu vou fazer, mano? Estou pensando aqui. Acho que eu vou matar esses rovers aqui, viu? Eu vou matar esses rovers. Eles são muito lentos e eles estão me atrapalhando. Estão me atrapalhando. Matar esses rovers tudo aqui. Chega. Eles são muito lentos. O asteroide é muito grande. Não é um bom negócio ter eles aqui, não. Em asteroide, onde tem algumas coisas pra fazer ali, carregar material e tal. Mas aqui eu preciso de celeridade. Celeridade. Preciso que a coisa aconteça. Olha que estranho. Estou vendo que os trajes estão aqui. Os duplicantes não estão usando os trajes aqui de cima. O que está acontecendo? Eita! Meus trajes estão todos parados. Caramba, mano. Sabe o que aconteceu? Olha que vacilo. Ficou pra entregar aqui os trajes. Nossa! Isso aqui é o seguinte. Os duplicantes saíram do asteroide com o traje. E ele só marca pra repor um traje automático quando o traje é entregue desgastado. Olha que doido... Mano, isso aqui deve... Você tá maluco. Isso aqui tá assim faz muito tempo. Entrega, 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 entrega. Aí, pronto. Olha isso, mano. Os duplicantes estavam sem sair de traje por causa disso. Então... E aqui do outro lado... Por que eles não estão usando esses trajes aqui? Mano, a porta tá bloqueada. Por que essa porta tá assim? O que é isso? Tem alguém que tá com uma característica especial? Não, por que eu bloqueei essa... Mano, deve ter feito isso há muito tempo atrás. Olha que doideira. Aqui embaixo tá normal, né? Tá. Tanto é que a porta nem tá mostrando o símbolo ali de carregamento dela porque os duplicantes não estão usando essas quatro portas. Ai, meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida nesse jogo, mano? Aí, agora sim, ó. O João já estreou ali em cima, lá. Como que eu tô vendo que os duplicantes estão demorando pra chegar? Aí, vamos mudar agora o esquema aqui. Então, agora eu vou precisar de dois de altura aqui, né? Dois de altura. Agora o esquema é esse, ó. Dessa forma. Por quê? Porque eu vou ter uma verificação. Essas pontes aqui não vão existir. Essa ponte aqui... Não, essa ponte... fica, não... Hum... Como é que eu vou fazer agora aqui pra... Pra fazer a verificação? Porque aqui é o seguinte, ó. Eu preciso... Vamos ver se dá pra fazer aqui. Qualquer coisa eu pulo um pouco mais de espaço, né? Porque eu preciso da saída aqui. Eu preciso do sensor de elemento aqui. E eu preciso... Que o cano passe pelos dois. É, eu posso fazer assim, ó. Ida e volta. Não tem problema. Dessa forma. E aí a próxima bomba... Ela já iria ali em cima, já. Deixa eu ver se dá pra... Copiar aqui e colar. Copiar daqui até aqui. E aí eu colo... Aqui. É, mas como eu vou fazer se não der pra colocar uma porta aqui, por exemplo, ó. Nessa parte superior aqui, ó. Porque aqui tá dando pra colocar uma porta agora, lateral ali, né? Pra fechar a pressurização. Mas pode ser que tenha alguma dessas que não tenha o bloco válido. Tipo, aqui em cima aqui não tem o bloco. Ih, o rover ficou travado. Aí tudo bem. Vai morrer tudo isso o rover. Mega filtragem vai rolar. Mas eu preciso, né? Ter cuidado aqui com o que eu tô aprontando. Olha, ficaria... O mínimo seria aqui, então. Seria o mínimo. Porque eu colocaria uma porta em pé ali. Mas eu vou fazer assim, ó. Esses aqui eu vou fazer assim. Certo? Aí... Ó, tá vendo? Aqui já não deu. Acabei de falar e já não deu. Aqui vai um bloco aqui, ó. Uma porta aqui. Esse lado aqui funciona. E aí a minha ideia é colocar outra porta aqui. Aí aqui já não tem espaço pra fazer outra filtraja. E aí esse cano é clears aqui, ó. Os verificações. Eu preciso colocar lá no final uma saída na hora que começar aqui o loop. Deixa eu subir só mais um pouco isso aqui. Subir. Até aqui, mais ou menos. Tem espaço pra caramba aqui, tá? Espaço não vai ser problema, não. Aumentar essa prioridade aqui. E aí eu preciso puxar. Começar a puxar os líquidos, né? Então... Vamos fazer uma bomba aqui. Tem uma bolinha de água aqui, mas... Praticamente não tem... É, tem água assim. O que que eu faço com essa primeira bolinha de água? Deixa eu passar direto, né? Parando pra pensar aqui agora o filtro de ponte já dá um trabalho. Essa bomba vai aqui. Aí o cano vem por aqui, por aqui, e sobe direto até aqui. E... clears aqui. Já deve estar até ligado na energia já. Falei? Boa. Vamos aumentar essa prioridade de construção. Daqui pra cá. E aqui também. Pode aumentar. que eles construam tudo isso aqui. E aí eu tenho que pôr, claro, né? Um... Sinal lógico aqui. Senão... Não funciona o filtrinho. Essa aqui eu desmonto, né? Não vou usar essa aqui. E aqui eu já consigo armazenar dois líquidos. Espaço que... Né? Eu jogaria fora. Agora já tô dando pra ele uma utilidade. Ó, beleza. Já construí a primeira parte aqui. Então... Puxando aqui de baixo. Da onde vai vir aqui. Os dois primeiros líquidos que vão ser puxados aqui. Vai ser... É... Etanol e água poluída. Tem uma bolinha de água, né? Mas eu posso ignorar ela por enquanto. Até chegar na água potável tá um pouco longe ainda. Dá pra ignorar por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Certo? E aí eu copiaria esse cara aqui. Até aqui, né? Pra copiar o layout inteiro. E colo ele aqui. E aí eu tenho aqui mais um filtro. e aí seriam três líquidos. E aí subindo mais um pouco eu tenho aqui assim ou um pra baixo? Aqui, ó. Dois pra baixo, na verdade, né? Porque ali é... Na verdade aqui, né? Quatro líquidos. Aqui eu não preciso escavar o canto. Não vai quebrar. Quatro líquidos. Ali já pegou no lugar onde vai me zoar. Teria que pôr aqui no mínimo. Porque senão vai sofrer pressão de cima pra baixo. Se eu colocar aqui vai pegar pressão de cima pra baixo. O problema não é de baixo pra cima aqui. O problema é de cima pra baixo. Onde tá aquela porta vermelha ali não pode ter uma porta ali. Teria que ser aqui, ó. Só pra não perder o espaço, né? Pôr aqui, então. Acaba mais um aqui. Tá, vamos pôr uma porta aqui. Ó, vamos aproveitando o espaço. Certo. Ok. Essa ponte aqui não vai existir mais. Beleza. Aqui eles já estão construindo o encanamento já na parte inferior. E aqui inicia as verificações. Então aqui é um players pra cada, ó. Players pra você. Na verdade, pode deixar aqui por enquanto que enquanto não fizer o loop aqui não adianta, né? Já tem o caninho. Já, já tem. Beleza. Tem espaço pra caramba pra fazer. Ixi, mano. Dá pra armazenar muita coisa. Até que não chega mais nenhum duplicante, não. Opa, na hora, hein? 10 segundos. Sou louco. Tô afiado. Vamos ver quem vem lá. Escolhi o modelo. É, hemofobia. 3 de cozinhar. Mal vestido. Vem com um de atlético já, né? Atlético aqui pra mim. Nessa base vale mais a pena do que qualquer outro status, pra falar a verdade. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Vou pegar quem vai ser. Quem vai ser? Deixa eu ver aqui na minha lista. O Rodrigão. O Rodrigo Machado. O Rodrigo, ele é meio quietão, mano. Ele é meio na dele. Mas ele tá aí. O cara é membro faz tempo. Tem que respeitar. Obrigado, meu Rodrigo, por apoiar o canal há tanto tempo, mano. Seja bem-vindo. E... Você se veste mal, cara. Queria falar, não, mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Seja bem-vindo. Perfeito. Vamos lá. Vamos continuar a brincadeira. Pera, deixa eu dar alguma coisa pra ele fazer. Aqui. O Rafael Clasino já pode ir pra construção. E o Rodrigo carregamento. Pronto. Esperar eles construírem aqui. Olha, eles já estão construindo a parte de baixo aqui. Acho que agora dá pra até colocar de volta aqui como tava a tubulação, né? Aqui, ó. Descendo até aqui. Pronto. Né? Que eu tinha separado aqui. Estruturas. Pode remover aqui. Pode remover aqui. Né? Que eu ia fazer outro esquema de filtragem, mas eu mudei de ideia porque ficou pouco espaço entre as... E aí, como se eu aumentei o espaço, então é melhor fazer o filtro, né? O filtro PPzinho aqui é melhor. E aí, como é que vai ficar? Ah, isso aqui. Então, ó. Essa primeira verificação aqui tem que ser uma de etanol e uma de água poluída, já que estão próximas uma da outra, né? Então, vamos lá. Líquido. É... Cadê? Etanol. No de cima, é... Água poluída. Água poluída. E aí, depois da água poluída, qual que seria o próximo que chegaria perto aqui? Ah, não tá nem construído, né? Por que que eu tô nesse acelero todo? O importante é que a verificação já tá feita lá em cima já. Então, vai passar direto e vai parar só lá em cima até eu ter todos os líquidos filtrados desse lado aqui. Deixa eu dar uma verificada lá em postular, que eu acho que eu não fiz o... É, não fiz. Tá esquecendo alguma coisa. Faltou esse cara aqui pra tirar o restante do dióxido de carbono. Tira aqui e falta energia, né? Só. Pronto. Aí, isso aqui vai remover o restante do dióxido de carbono que tem ainda aqui, ó. Aqui já tá verdinho já desse lado aqui. Essa bolha aqui, mano, comendo meu cloro, mata. Mata esse demônio. Perfeito. O dióxido de carbono indo todo embora. E o cloro ganhando cada vez mais espaço. O planeta cloro tá começando a tomar forma, ó. Começando a tomar forma. Tem várias coisas aqui dando como material insuficiente porque eu não tenho material pra construir essas coisas mesmo. Eu tô com medo de passar o caneco aqui e o jogo travar de novo. Então, deixa assim por enquanto. Deixa virar o ciclo que eu passo. Vou arriscar dessa vez, não. Tô ligeiro. Ó, já estão finalizando aqui, ó. Já vai começar a filtragem. Tá escadinha aqui. Nessa escada principal aqui dá até pra trocar por uma escada de plástico. Mas agora não. Quero iniciar essa filtragem pra gente poder finalizar o episódio já dando início na filtragem, né? Porque aí depois ainda tem a par do gás. Mas o gás eu não tenho tanta pressa, não. Quero tirar o líquido porque o líquido atrapalha muito. E aí eu vou começar a fechar todos esses geysers aqui que estão pingando aí senão essa água nunca vai parar. E aí, ó. O tanto de água desse lado aqui também, ó. Aqui não era pra ter só dois blocos porque senão vai quebrar, Marcelo. Por que só tem dois blocos aqui? Ter três blocos. Perigo, hein? E o magma torando lá pra cima. Mas... O que aconteceu aí? A cascata tá funcionando uma só. Ó, o magma continua indo lá pra cima. Deve ter aumentado... Deve estar acima de 400 graus, provavelmente. Tá, é 700 graus, pô. Que isso? Ah, o... O alumínio realmente voltou a ficar líquido, ó. Conforme esperado. Ah, eles não abriram aqui, ó. O petróleo. Tá marcado pra esvaziar, mas ninguém vai vir, né? Porque a tarefa é de limpeza. Deixa aí. O cascata tá funcionando. Deixa pingar lá embaixo, depois eu vejo isso aí com mais calma. O importante é que não parou. Né? Tá parado antes. Aí parado, não produz petróleo. Aí não adianta nada pra mim. Falta dois canos só aqui, ó. O Diego veio resolver pra nós. Já constrói, Diego. Você não vai embora não, né? Você não vai embora não, né? Felipe construiu uma, construiu duas e o Diego ficou olhando. Perfeito. Então, temos aqui uma bolha de água que vai passar direto. Né? Não tem filtro pra ela. Aqui. Olha lá. Passou direto. Certo? E aí só habilita agora com água poluída, né? Tem chance de... Aqui no caso é água poluída em cima. Aí já iniciou a filtragem, ó. Parabéns, Marcelo. Você não trancou as portas. Vai pingar tudo lá embaixo de volta. Deixa eu trancar as portas aqui. Ai, meu Deus. E o jogo ainda por cima agora começou a alagar. Tava indo bem até não ir mais, né? Travou do nada aqui, ó. Caiu água poluída aqui embaixo. Qual que é o problema? Não pode cair água poluída aqui embaixo. Vou ter que ir a... Pox, mano. Deixa eu trancar primeiro todas essas daqui. Esqueci de trancar as portas. Tem que secar. Tem que abrir de novo essa porta aqui e secar. Tava indo bem, né? Até ir mal. Deixa eu abrir essa porta de volta. Não tem problema pingar tudo lá pra baixo de novo. Tá? Vai ser filtrado outra vez. Tá tranquilo. Mas podia ter evitado, né? Era só ter trancado. Eu só queria entender o que eles tanto estão indo fazer aqui dentro. Só isso que eu queria tentar entender aqui que eu não tô conseguindo. Pronto. Agora aqui eu vou ter que abrir essa porta pra secar porque já passou da quantidade. Deixa aberta essa porta. O que é isso aqui? Água? Aonde veio água, mano? Aqui? Isso. Abre aí. Aqui em cima só tem água poluída, então tá certo. E agora eu vou ter que tirar essa água poluída daqui. Nossa, subi 10 aqui nessa brincadeira. Não, não consigo tirar a água poluída daqui. Aí vai me zoar tudo. Acho que foi, né? Deixa eu ver. Dá uma olhada no painel de líquido. Perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. E aí pode trancar essa porta aqui de volta e agora sim tá resolvido. O do líquido é fácil de fazer, né? O do gás vai ser um pouquinho mais chato. Ó, o jogo dá uma travada de novo, mas eu acho que eu já sei o que que é. Já descobri o que que é. Não tenho nem dúvida o que que é. Aqui, ó. 5.410 estruturas faltantes, ó. É isso que tá acontecendo. Estrutura sem material. É o outro asteroide lá que tá lagando tudo. Aumentar essa prioridade aqui pra continuar a filtragem, né? Escava aqui. Vai escavar o necessário só, filho. Meu Deus do céu, olha isso. Quem chamou? Quem chamou esse cara, né? Será que tem mais algum pra entrar? Vamos ver. Ainda não, mas... Quantos segundos? 30 segundos. Eu tô bom nisso aqui, hein? Eu tô bom nisso aqui, mano. E eu não tô nem olhando lá em cima quantos ciclos foi, né? Porque é de cada 3 ciclos, né? Que você consegue puxar um duplicante. Talvez vai entrar mais um cidadão de bem aqui nessa base. Vamos ver quem vai ser. Escolho o modelo. Pilotagem criativa, pecuária 7, é um pacifista, cozinhar... É, claro que vai ser o Hugo, né? O Hugo é palmeirense, ó. Tá todo de verde aí. Deixa eu ver quem é que vai ser o Hugo. É... Cadê? Olha aí o Tchô. O Tchô, mano. O Tchô, acho que... Não lembro dele já ter entrado em alguma base. Mas o Tchô já é membro aí já há um tempo, já, viu? Tem uns dias já de membro, já. Obrigado, viu, Tchô, por apoiar o canal por tanto tempo. Seja bem-vindo. E, mano, quebra um galho aí pra nós. Deixa aí nos comentários por que que o seu nome é Tchô. Ih, tá tomando umas picadas, ó. Não? Tomou sim, ó. Tá, o HP mostrou ali, ó. Corre daí, Tchô. Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer pra ele aqui de bom. Vamos dar pra ele aqui carregamento. E um chapéuzinho de presente. Pronto. Tá na base. Tá na base, tá na base, né? Já era. Certo. E agora... Pô, Tchô, era por isso que eu tava sem caniço, então, hein? Era por isso que eu tava sem caniço. Por causa dos trajes que estavam bloqueados. Não tinha traje nenhum desse lado. E do outro lado só tinha uma saída. Ó, tá vendo? Aqui fica sem oxigênio porque tá mandando pra outra base, ó. Então, se a outra base tiver usando todo o oxigênio, não vai receber oxigênio nenhum aqui. Tem alguém morrendo de fome. Tá indo comer agora. É o Hammerson. Olha lá, vai sumir aqui que ele sai do banheiro, ó. Assim que ele sai do banheiro, some. Olha lá, ó. Some. Aí, pronto. Né? Porque agora ele marcou pra ir pra comida. Aí desaparece ali o morrendo de fome. E aqui eu tenho que trancar também. Trancado. Ó, já tão fazendo o próximo loop aqui de filtragem, ó. É o importante aqui que construa tudo antes do giro aqui, né? Porque senão vai quebrar minhas pernas. Principalmente a automação. não fechar aqui vai pingar um monte de tranqueira aqui dentro. Ó, essa porta aqui eu já poderia deixar trancada. Essa daqui eu já poderia deixar trancada. Essa daqui eu já poderia deixar trancada. E essa também. Né? Já ia adiantando já. Só deixa essa aqui aberta porque eles precisam entrar aqui pra construir, né? Ó, eles já construíram aqui os próximos filtros já, ó. Aí agora eu só vejo o que seria o próximo aqui que iria entrar nessa lambança aqui. Que provavelmente, olhando aqui, aqui a água salgada aqui é pouca grama. Aqui também é só 500 gramas. Mas provavelmente seria a água salgada. É o que tá mais próximo aqui da bomba que vai escorrer. Então, né? Água salgada. Vamos pôr aqui, ó. Esse filtro aqui. Água salgada. Esse filtro aqui. Pode ser petróleo bruto. Petróleo bruto. E o próximo pode ser... Esse aqui ficou com água salgada, né? Água salgada, petróleo bruto e, por último, água. Último não, né? Tem mais coisa pra filtrar aqui. Mas, quando chegar na água já tá meio caminhandado já. Pronto. Agora aqui é incessante, né? Vai ficar puxando aqui o etanol. Na verdade, vai subir água salgada aqui, ó. 2 kg aqui, ó. Tá chegando, ó. Ele vai descendo conforme esse etanol tá indo embora. Certinho. Tá certo. Então, temos etanol, água poluída, depois na sequência água salgada, petróleo bruto e água. Certo? Então, bom. Iniciou-se aí o filtro. Depois tem que filtrar os gases ainda. Vamos dar uma olhada em postular como é que tá lá a situação. Isso aqui tá me dando umas travadas nervosas. Toda hora que falta o negócio, trava e volta tudo de novo porque eu mandei fazer tudo de granito. Qual que é o mineral que eu tenho mais aqui nesse asteroide? Deixa eu ver. Rocha Ig, né? Vou ter que mandar trazer, né? Não devo ter tudo isso pra fazer aqui. Rocha Ig... Tem rocha máfica, mano. Tem 239 toneladas de rocha máfica aqui. Então, vai ser ela. Deixa eu até trocar aqui. Na verdade, não adianta eu trocar porque... Ai, cara. Como é que eu vou fazer pra trocar isso com a rocha máfica? Eles vão puxar o mais próximo, né? Bom, mas tá saindo granito aqui, ó. Conforme eles estão escavando, deixa assim, deixa assim, deixa rolar. Deixa rolar. Tá diminuindo cada vez mais ali a quantidade de estrutura faltante. Perfeito. E lá em Sujade, será que já secou todo o magma? Já secou todo o magma. Então, agora a gente já pode trabalhar nesses vulcões aqui. Acho que eu tenho que deixar aqui no vácuo primeiro. Eu acho que qualquer bomba que eu colocar aqui dentro vai dar conta, tá? Porque é muito pequena aqui a quantidade de material de gás aqui pra ter algum problema. Vou meter logo duas bombas aqui. e tirar essa merrequinha de oxigênio que tem aqui. Que tava preso, né? Puxa aqui. Solta aqui, ó. Pronto. Perfeito. Aí as bombas vão puxar aqui agora e vai resolver esse problema, meu. Tá vazando uma temperatura aqui, mas aqui tem tão pouca massa, né, que quase não transfere a temperatura. Chega até aqui no máximo, ó. Depois daqui já dá ruim, já. Prontinho. Já aqui vai drenando aqui pra no próximo episódio a gente já dar uma trabalhada nisso aqui. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu voltar lá em Madarra. Vamos ver como é que tá a situação. Beleza? Aqui já finalizou já o processo. Aqui já chegou no talo já, então daqui pra frente é pressurizado. Aqui ainda não, né? Tá empurrando pra cima o gás natural. E aí quando chegar o próximo líquido vai acontecer a mesma coisa aqui. Os robôs morreram. Pode desmontar essas encrencas. Aqui já tá tudo construído, então eu posso trancar essa porta aqui já. Trancado. E aqui eu posso trancar tudo também. Tá tudo construído. Pode trancar tudo. Se ficar algum inacessível pra trancar, não tem problema. Se tá inacessível pra trancar, também não consegue passar o duplicante, né? Então, tudo certo. Nada além do normal. É isso aí, galera. Muito bom. Iniciamos aí a limpeza do asteroide principal enquanto o postulaco lá vai vai sendo construído, né? E reformado até resolver o problema aqui da temperatura. Tô deixando puxar o líquido, né? Tá sendo puxado. Por isso que até mesmo que eu fiz o filtro lá. Inclusive eu poderia meter essa filtragem direto pra não ficar parando aqui, ó. Que às vezes dá uma paradinha. Mas parou, né? Agora parece que não tá mais dando as paradinhas, não. Agora parece que tá indo direitão, ó. Tá funcionando. Certo? Pra remover esse líquido frio que tá aqui embaixo pra gente poder dar continuidade no projeto aqui da grande fazenda. Grande farm de semente. Deixa eu fechar aqui, beleza? Prontinho. É isso aí, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou! A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.